Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, hoje vou mostrar para vocês a instalação do engate, tá? Mostramos principalmente os pontos de fixação, onde os parafusos são fixados. Muitas das vezes tem que tirar o abafador de escapamento para você conseguir fixar o engate, tá? Então acompanha o vídeo aí, se gostou não esqueça de deixar seu like no final do vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal